Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu estou aqui hoje com o Stickbox Dual do Ricardo, o Ricardo comprou comigo pelo Mercado Livre e agora nessa nova regra 24 horas para postagem, então eu já deixo tudo aqui previamente já preparado e eu passei vendo as opções que ele tinha, ele escolheu o tema do Injustice e eu estou com ele aqui pronto, já para embalar, já está enviando para ele agora mesmo, só vou fazer o vídeo aqui terminando, já estou embalando para enviar. Bom, como você sabe, esse aqui é o controle PS4 com DualShock, Playstation 3, PC, rápido ó. Aqui é só a demontação do controle que eu estou vendo mesmo. Eu fiz ele com o botão de acrílico verde, porque é o que mais acerta com esse tema do Injustice, que ele embora seja preto, tem esse tom esguerdeado, né? Então, ele funciona nos jogos de mundo do Playstation 4 com DualShock ligado junto. No Playstation 3 funciona todos os jogos do padrão e tem um arcade, no PC também, você pode ligar ele aí e configurar no Steam, Steam, Steam e Firetecino, seja lá qual for. Bom, deixa eu embalar aqui, mandar para o Ricardo. Agradeço ao Ricardo pela compra, agradeço a vocês que têm acompanhado o meu canal, assistido o vídeo, tem mais produtos que eu vou lançar esses dias aí, mostrando algumas diferenças aí, algumas coisas novas que eu fiz e conto aí com o view de vocês. Aquele abraço, valeu!